Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vou desistir de me deletar do coração Como é que é mesmo a música? Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vou desistir Mas não vai conseguir me deletar do coração Aquela nossa revolada no colchão Fazendo do 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 Ai, eu não me lembro a letra, tenho que escutar mais vezes Oi gente, tudo bom com vocês? Olha, já teve assim Google que decidiu minha refeição, minha maquiagem, Instagram, Pinterest Chegou a vez do TikTok, só acho Vocês concordam? Quem concorda já senta o dedão no like e bora pro vídeo Nossa gente, eu tô com uma fome, mas uma fome Se eu começar a me tremer inteira aqui enquanto eu faço a maquiagem, vocês já sabem Eita, eita, eita Pra quem nunca viu esse vídeo aqui no meu canal Eu digito, abro o Instagram Abro o TikTok no caso E vou digitar a base A primeira base que aparecer em algum vídeo eu vou usar Eu lembro que eu fiz com o YouTube E aí eu procurei assim, vídeos só de uma base Esse não, eu não vou ficar procurando muito Tem que ser coisas que eu tenho, né Então assim, se a pessoa usou várias, eu vou usar a primeira que ela mostrou, entendeu? Sacou? Então o primeiro passo vai ser base Eu vou digitar base na busca do TikTok Deixa um espacinho pra Marília colocar Buscar Olha, a primeira que aparece Ixi, não sei Que base é essa? Ela não mostrou, vou pro próximo Da Beca Silva Putz, ela mostrou a cover up da Mari Maria Poxa, gente Eu não tenho Porque eu comprei a cor errada E aí depois nunca mais comprei a cor certa Não tenho Vamos pra próxima Olha, vídeo É da Camila Pudim Mas é a gringa Esqueci o nome dela Testando a da Cave de Beauty Cara, eu jurava que eu ia só usar baratinhos nacionais Porque eu vou escrever, né, em português E vou aqui usar uma gringa Por essa a gente não esperava, né? Eu tenho dois tons dela, ó Por que que eu tenho dois tons mesmo? Acho que a Fran comprou essa pra mim Eu achei um pouco escura E depois eu comprei outra Eu falei pra Fran que era essa cor E aí ficou escura Eu comprei outra porque eu gostei muito Acho que foi isso Eu acho Ou eles me mandaram Não, eu comprei Tô confusa Eu vou usar a cor Light 012 Cara, essa base fez muito sucesso, né? E vende já no Brasil Viu, meninas? Tem vídeo dela aqui no canal Eu gosto de passar com pincel Essa daqui E ela é muito prática Nossa senhora Eu gosto muito dessa base Mas eu acho que se eu fosse comprar outra cor Talvez eu compraria mais clara ainda Mas eu tenho fé que agora eu vou pegar um bronze Nossa, ela desliza muito bem Agora eu tô com essa música na cabeça Vou deixar você com essa música na cabeça também Eita, olha só Olha a blusa que eu vim Meu colo transparente E ó, a daqui dá pra ver Que a base não tá no meu tom, né? Ai, Jesus Eu ainda vim com esses colarzinhos Ferrou-se Vou sujar tudo meus colares Vou gastar a base inteira Ixi, acho que não vou fazer não Vai ficar feio assim? Vai, né? Oh, meu Deus Por quê? Tentar fazer uma transição aqui, ó Pra acabar em nada E não dá pra perceber tanto Gente, coitada de mim, viu? Coitada Vou ficar assim mesmo, tá? Vamos pro corretivo agora Corretivo Opa Dicas de corretivo Primeiro vídeo O primeiro corretivo que ele vai mostrar vai ser Da Bruna Tavares, ó Carlos X Carvalho Então vai ser O da Bruna Tavares que a gente vai usar hoje Eu adoro Tcharam! Eu uso a cor M10 Eu vou passar aqui nesse cantinho interno Que eu tenho mais escurinho E aqui assim Vou fazer uma bolinha aqui também Tô muito desapegada Vou usar uma esponjinha suja mesmo Mas eu vou molhar com essa água termal Pra ela ficar mais macia E agora sim Vou espalhar O corretivo Eu sempre espalho dando batidinhas E nunca arrastando, tá? Prontíssimo Bora de pó Pó, pó Vou colocar sua pó Pra ver o que que acontece Nossa, apareceu uns vídeos muito aleatórios Vou colocar pó maquiagem Olha! Foi um vídeo da Dylos Inclusive do pó deles Na verdade Eles tão comparando Com aquela base em pó da Maybelline Mas a primeira imagem que aparece É o pó da Dylos Então vou usar o pó da Dylos Ainda bem que eles me mandaram, né? Aí eu tenho pra usar Viu? Só marca, vocês não mandam as coisas Nesse tipo de vídeo Se aparecesse uma outra coisa E não tivesse me mandado E eu não tivesse comprado Não teria Não ia aparecer aqui No publicatis Cebolinha feelings Eu vou concentrar o pó Mais nessa região Que eu passei o corretivo mesmo Até porque essa base Ela acumula demais Então em algumas partes Que eu sei que vai ficando os vincos Sabe? Tem que selar Porque se não fica tudo assim Eu não gosto Tem agonia Agora bora de contorno Cara, se for um contorno em creme Um blush em creme Eu tô ferrada Mas vamos lá Aqui, ó Vou ser o sinal da cruz E vamos lá Vamos lá Vou escrever só contorno Se não rolar Eu vou Colocar bronzer, talvez Ó, o primeiro vídeo De uma menina usando um contorno em creme Hum, gostosinho Mas ela não mostra qual é Ela só tá ensinando o truque É, não dá pra ver Vou pro próximo Outro que ela ensina Uma técnica Também contorno em creme Mas ela não mostra qual é O produto que ela tá usando Uma que tá usando um da Elf Mas eu não tenho São só truques, gente Ai, a menina usou o da Milk Acabei de ver Eu tenho esse É em creme Mas vamos lá Não vou reclamar Sorte que eu não passei muito pó, assim, no rosto Acho que vai dar certo Tá aqui Eu ia puxar Eu sempre acho que é puxando Mas ia rosqueando Eu uso a cor Baker Vou usar com um pincelzinho assim Vou fazer como ela fez, tá? Ó, ela fez um contorno Tipo Assim, ó Tchu-tchu Só que ela misturou tipo tudo, sabe? Tipo aquele contorno que eu já testei Que faz o contorno junto com a base O corretivo Mas, ó O formato é mais ou menos esse Mas eu vou esfumando aos poucos Pra dar tudo certo, né? Pra não dar merda Ó, eu tô fazendo bem de levinho Pra ficar bonito mesmo, tá? Ficar usável Mas eu vim pra cá e fiz Descendo, que nem ela E é isso, gente Agora eu vou pausar pra comer Porque, ó Assim, ó Não sei nem como eu tô em pé Pernão, né? Sentada Mas não sei nem como eu tô gravando esse vídeo pra vocês 3 mil anos depois Come, gente Nossa senhora Eu tô bem melhor Vamos continuar? Bora de blush Blush Tcharam O primeiro é Wear Beauty Cor Happy Bom, eu acho que eu não tenho Ixi, é um blush cremoso, né? Gente, cadê? Achei Cara, eu tenho exatamente a mesma coisa que a menina usou no vídeo Happy Nossa, faz tempo que eu não uso esse blush, hein? Da Wear Beauty Eu adoro Acho que eu vou espalhar com esponjinha, tá? Ai, eu voltei sem a tiara Calma, volta Pronto Depois que a Selena lançou aquele blush Ele é como se fosse um blush compacto, mas ele é cremoso É blush cremoso, né? Eu tenho usado mais do que o líquido Mas, ó, vou colocar aqui na minha mão E aí, com a esponja Eu vou dando batidinhas aqui Pra ir adicionando aos poucos Se bem que eu já adicionei bastante, né? Fui com emoção Jesus amado Vou virar Patati patatá Mas, ó, dando batidinhas ele fica bonito Fica natural Uh, lindo É o jeito que eu mais gosto de passar blush líquido Porque eu acho que fica mais natural, sabe? Passar com esponjinha assim Primeiro colocando no dorso da mão E depois espalhando com a esponjinha Você consegue dosar melhor a quantidade E ir adicionando mais se precisar Mas, ó, que bonito que fica Super natural, meninas Arrasamos do blush Olha, eu tô gostando desse vídeo, viu? Arrasou, hein? Falando em TikTok Vocês já me seguem por lá É igual o Insta Arroba Janata Farel com dois Fs Agora, o que que vai? Sobrancelha, eu acho, né? Como que eu vou pesquisar sobre isso? Eu vou colocar só a sobrancelha Pra ver qual é A maioria é ensinando A fazer o design da sobrancelha, né? Ou com um pentinho, sabonete Não Eu vou escrever, sei lá Produto Para a sobrancelha Vamos ver Vixe, gente Tá difícil Ai, olha aqui Esse da Essence Eu acho que eu tenho Eu tenho esse Falei que eu tinha Olha, eu tenho duas cores Eu acho que eu vou usar a mais escura Mas eu vou Tentar fazer um truque aí Eu vou pegar um papel, assim Um papel higiênico Vou tentar tirar um pouco do excesso Porque eu acho que ele vem muito produto E agora sim eu vou passar Olha, arrasou Gostei Gostei, gostei Ele tem uma cor bem boa, viu? Ele é mais acinzentado Do jeito que eu gosto Vou tentar tirar o excesso Fazendo assim, ó Vamos ver se vai ajudar Olha isso que é bom mesmo Nossa, eu quero usar mais vezes Ele tava esquecido na minha gaveta O que vocês acham de fazer um vídeo Com produtos que eu esqueci na gaveta? Volta e meia eu faço, né? Porque com tanta novidade Que surge de make A gente acaba esquecendo alguns mesmo Aí chega um, começa a usar mais Gostei, gostei De qualquer forma Eu gosto de vir assim, ó Com um mais limpinho No caso, não é o caso desse Gente, por que eu usei isso? Que ele tá com um negócio preto Será que eu passei nos cílios? Tá sujo o negócio Tem que limpar E agora? Será que eu já vou pra... Ops Sumiu! Paleta de sombras? Vamos lá Vou colocar Ai, meu Deus Qual será que vai vir? Chuta uma aí nos comentários Vou escrever Pera, deixa eu colocar pra gravar a tela Paleta de sombras Qual será? Nossa! Eu acho que essa daqui é do James Charles Exatamente Eu tenho Tanana Eu acho que essa paleta já descontinuou Eu acho E provável que a minha esteja vencida Eu tento saber Quem já me segue lá no TikTok Eu tento fazer umas dancinhas De vez em quando Eu faço essa vergonha lá Fico duas horas tentando Alguma coisa sai Ai, ai Um mico Atrás do outro Sim, eu guardo a caixa até hoje A caixa é bem mais bonita Do que a paleta em si Olha isso É gigante E depois eles fizeram uma versão menor Fazia bem mais sentido, né? Eu lembro eu voltando Com essa paleta gigantesca na mala Oh, meu Deus Saudades Desses perrengues chiques Ó É uma senhora de uma paleta, né? Bom Eu acho que eu nunca usei os verdes Vou aproveitar que eu tô de verde Será que eu faço uma make verde? Vai ficar muito abacatisona, né? Olha Esse tom pode ser que combina E vou usar aqui, ó Pra não ficar verde, verde, né? Vamos lá Vou começar pegando, então Essa sombra Olha a pigmentação disso Viu? Foi só como é que eu já fiquei mais feliz Com o que sobra no pincel, ó Eu vou subindo Pra ir esfumando E deixando um degradê bonito Agora eu vou usar este verde Se vai ficar bom, eu não sei Mas eu vou passar ele embaixo Aqui, ó Rente aos cílios inferiores Aí eu vou usar esse outro tom Que é um pouco mais escuro Mais rente aqui aos cílios inferiores É, quer dizer, superiores Que é um tom divino bem escuro Quase que um marrom Ó, aqui é tipo um delineado Com a própria sombra E um pincel mais achatadinho E aí agora eu venho com essa sombra Mais cintilante Eu vou tentar passar ela Com um pincel Não sei se vai dar Sabe? Essas cores estão me lembrando A paleta da Marissa Ad Não me lembro se é a Twelve Shades Se é a Nine Shades Mas alguma delas tem bem esses tons, viu? Vocês podem reproduzir quem tem ela Eita, esqueci que eu tava com essa unha gigantesca Enfiei ela na sombra Vou usar um fixador Vou usar esse da Nina mesmo Só pra pegar melhor Não sei se eu gostei disso Pronto Só um iluminadinho aqui, ó Mas nesse cantinho interno Está ótimo E aí eu vou pegar essa outra sombra Vou fazer uma misturinha dessas duas Pra passar um pouco aqui, ó Gente, a sobrancelha Pra deixar um pouco mais iluminadinha Essa região que eu gosto muito E agora bora de máscara de cílios Máscara de cílios Qual que ela usa? Perdi a conta de quantas camadas passei Ah, ela não mostra Olha, decolou sal Nossa, essa é clássica, né? Da Maybelline, a amarelinha Está aqui Muitas camadas Essa máscara real é muito boa Eu lembro que eu ia no mercado E eu sempre ficava de olho Quando ela tava em promoção pra comprar outra Porque, sério, já tive várias dessas aqui Maravilhoso, incrível, perfeito Zero defeitos E agora bora de iluminador Vamos ver, vamos ver Ai meu Deus Top 5 Vamos ver qual vai ser o primeiro Que ele vai mostrar É o da Nina É o da Nina Secrets Ai, eu adoro esse iluminador Peraí, deixa eu pegar Olha, ele deixa mais um glowzinho E quanto mais você passa Mais intenso vai ficando Eu lembro que a primeira vez que eu usei Eu pensei Ai, tava esperando mais E tudo mais Mas ele é bem lindo, assim Ele é aquele iluminador Que você consegue usar durante o dia também Que ele não fica over, sabe? E aí quanto mais você passa Mais brilhoso ele fica Vou passar um pouquinho aqui Passar aqui no queixo E tá bom Antes de eu procurar o batom Eu vou pegar um lencinho E tirar o excesso aqui da minha boca Gente, agora vamos para a boca Eu pensei em procurar por gloss Porque eu acho que vai ficar mais bonito Com essa make Então vamos lá Esse primeiro é pra fazer gloss caseiro Não Esse também Na verdade acho que tá mostrando a produção de um gloss Aqui é uma manteiga de cacau Mas eu não tenho Esse gloss diferentão também não tenho Não tenho Ai, o de Babalu eu tenho Eles me mandaram Mas tá lá em casa Tô triste Não tô feliz Esse não sei o que que é Ensinando a fazer gloss Essa menina faz tipo um detalhe com o batom vermelho Mas não dá pra ver o gloss Um lip gloss da Essence Esse é transparente Peraí, eu acho que eu não tenho Mas deixa eu confirmar Olha Eu tenho um aqui É um lip gloss Exatamente Só que é tipo de outra cor Será que vale? Eu acho que sim, né? Mas ó, ela mostra o aplicador Vamos ver É o mesmo aplicador Olha só Ah, eu vou usar esse Ele só não é transparente O meu é na cor Lip gloss 16 Acho que é isso Hum, tem um cheirinho bem bom Ai, que cor feia Releve Vai dar tudo certo Ah Espalhando na boca Ok Ai não Ficou lindo espalhando Olha Nossa, na boca ficou bonito É que não dá pra passar muito Make finalizada Olha, o meu TikTok arrasou, hein? Eu gostei muito das escolhas dele Ó, não vai embora Que tem mais vídeo pra você assistir Tá aparecendo aqui na tela E tem vários aqui no canal Pra você maratonar Tá bom? Me conta se você gostou desse vídeo Senta o dedão no like E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau